E aí, beleza? Em 1863, Peter trabalha como escravo em uma plantação de algodão com sua esposa Dodienne e seus filhos. Quando ele descobre que foi vendido para um novo dono, ele passa o último momento com sua família em oração até que os homens brancos chegam para arrastá-lo, ignorando os pedidos das crianças. Peter tenta resistir, gritando e lutando contra a força deles, mas os homens não hesitam em apontar a arma para Dodienne. Isso faz Peter parar imediatamente, aceitando entrar na carroça por conta própria. Infelizmente, os homens querem vingança e o espancam antes de arrastá-lo novamente. Peter e vários outros escravos são transportados em uma jaula como se fossem gado. E através das grades, Peter promete aos filhos que um dia voltará para buscá-los, enquanto eles tentam correr atrás dele, chorando. Depois de muito tempo na estrada, eles chegam ao novo local de trabalho, que é a construção de uma ferrovia. As condições aqui são cem vezes piores do que nas plantações. As cabeças dos escravos que ousaram desobedecer decoram a entrada como um aviso. Eles dormem em jaulas e, mesmo se comportando e trabalhando duro, os senhores brancos não hesitam em bater e insultá-los. Para piorar, eles citam a Bíblia para justificar suas ações. Há também muitos cães ferozes ao redor, que são soltos contra qualquer escravo que tenta fugir. Quando um escravo se comporta mal, às vezes é apenas chicoteado, mas outras vezes é morto no meio do campo, ou o chefe Fácil marca o rosto do escravo. Fácil tem dois homens de confiança, Harrington e Gnose, que também foi comprado como escravo, mas foi escolhido para se tornar parte dos guardas por suas habilidades de caça. Peter tenta se comportar, mas mesmo quando tenta ajudar seu amigo Gordon quando ele cai, é repreendido por fazer algo que não seja trabalhar. Uma noite depois que todos os escravos são mandados de volta para a jaula, eles têm que assistir enquanto John é jogado dentro dela, se contorcendo de dor por causa de sua bochecha marcada. Um escravo chamado Thomas treme de medo e Peter tenta confortá-lo, pedindo-lhe para lembrar de seus entes queridos e pensar nisso como apenas trabalho. Ele também oferece a palavra de Deus que sempre os observa, mas John zomba dele, dizendo que claramente não há um Deus que se importe com eles. Peter não reage à provocação, mantém a calma e promete rezar por John. Algum tempo depois, Peter ouve dois guardas brancos falando sobre uma notícia muito importante, Lincoln libertou os escravos e agora todos que conseguem escapar estão correndo para Baton Rouge em busca de ajuda. A conversa é interrompida quando um guarda percebe que Thomas cometeu um erro com a comida e pretende puni-lo, mas Peter o defende, explicando que ele é apenas uma criança. O guarda bate nele antes de sacar a arma e apontar para Peter, pronto para matá-lo por tal insolência, mas Fácil o impede, pois está particularmente interessado em Peter por causa de sua atitude. Mais tarde, quando Peter está de volta à jaula, Fácil se aproxima dele para dizer que ele é seu Deus e Peter é seu cachorro agora, ao que Peter responde que então deveria ser alimentado com a mesma carne que os cães. Nesse momento, Fácil apenas ri, mas no dia seguinte, ele coloca Peter em correntes e o faz ajoelhar-se na sua frente, enquanto seu cão late e rosna para Peter, a apenas alguns centímetros de distância. Agora o cão memorizou o cheiro de Peter. Mais tarde, durante o almoço, Peter conta aos outros escravos sobre Lincoln e Baton Rouge, que eles poderiam alcançar após cinco dias de caminhada pelo pântano. Alguns escravos estão hesitantes porque sobreviver aos pântanos não é fácil, mas quando Peter lembra que eles provavelmente não vão sobreviver aqui também, ele consegue o apoio de alguns homens. Agora, eles só precisam esperar o momento certo para fugir. Algum tempo depois, um escravo morre no meio do trabalho e os guardas fazem Peter arrastá-lo até o buraco, onde jogam todos os corpos juntos. Alguns desertores brancos deveriam estar cavando, mas assim que vem, Peter dizem que um homem negro deve fazer isso. Então Peter acaba pegando uma pá para encher o buraco. Peter percebe que essa é a chance perfeita para executar o plano. Então ele espera pacientemente os guardas se distraírem com uma explosão no campo e pula neles para matá-los com a pá e roubar uma faca antes de fugir. Os outros escravos e desertores veem isso e aproveitam a chance para começar a correr também, acertando alguns guardas no caminho, o que permite a John roubar uma arma. Outros guardas soam o alarme e começam imediatamente a atirar nos fugitivos, matando o máximo possível antes que se percam na floresta. Fácil também faz alguns disparos matando os desertores, mas odeia o fato de Peter ter escapado e chama Harrington, Knowles e os cães para irem atrás dele. Peter consegue se juntar a três de seus amigos e os guia pela floresta, mantendo-se atento a qualquer perigo. Eventualmente eles conseguem encontrar os pântanos e a maioria do grupo não tem dificuldade em atravessar. Mas Thomas congela quando vê os crocodilos, permitindo que os cães o alcancem. Depois que as bestas causam danos suficientes, Fácil as chama de volta e exige saber para onde o grupo está indo. Mas Thomas se recusa a responder. Isso leva Fácil a oferecer um acordo. Se Thomas contar para onde os outros estão indo, ele permitirá que ele vá embora. Thomas, aterrorizado, confessa o que sabe e é de fato permitido entrar no pântano. Mas assim que ele se vira, Fácil atira nele e deixa os crocodilos comê-lo. Enquanto isso, Peter, John e Gordon terminam de atravessar o pântano com segurança. Peter acha que eles deveriam seguir por outros pântanos. Mas John não aceita ordens de ninguém e decide seguir a trilha dos cavalos, achando que pode ficar seguro graças à arma que roubou. Gordon quer seguir Peter onde quer que ele vá. Mas Peter acha que serão mais difíceis de rastrear se se separarem. Então Gordon escolhe seu próprio caminho pela floresta, depois que Peter lhe lembra de seguir o som dos canhões de Lincoln. Depois disso, Peter começa a escolher seu próprio caminho, apenas para descobrir que sua perna está sangrando porque foi atingido por uma bala, afinal. Ele precisa fazer algo a respeito logo ou os cães vão sentir o cheiro do sangue, mas primeiro ele precisa correr um pouco para se distanciar de Fácil. Momentos depois, Peter encontra uma casa de uma família branca que também mantém escravos. Primeiro, Peter pega uma trepadeira de uma árvore para amarrar acima do ferimento como um torniquete. Depois se esgueira ficando escondido atrás de uma pilha de toras. Isso permite que ele alcance a bomba d'água e perceba as roupas penduradas em um varal. Arriscando muito, Peter atravessa o jardim e rouba uma camisa antes de correr para a floresta, mas uma das crianças da família o vê e alerta todos tocando um sino. Fácil ouve o barulho e segue até a casa, onde a família lhe conta sobre a direção que Peter tomou. Peter está correndo o mais rápido possível, parando apenas para bandagear o ferimento com a camisa que roubou. Momentos depois, ele tira a camisa ensanguentada e a esconde em um tronco para os cães encontrarem enquanto ele se esconde debaixo da água do pântano. Fácil e seus homens caem no truque e seguem pela estrada pensando que Peter atravessou o pântano, mas ele, na verdade, sai depois que o grupo se vai. De repente, um crocodilo ataca, então Peter pensa rápido e o afasta com um galho grosso antes de matá-lo com sua faca. Nesse momento, Dodienne acorda de um pesadelo onde viu seu marido em perigo. As crianças também acordam e se preocupam com o pai, mas Dodienne promete que ele está vivo e que voltará em breve porque sobreviveu a coisas que nenhum outro homem conseguiria. Quando a noite cai, Peter se esconde no topo de uma árvore e usa sua faca para remover as sanguessugas do pântano do corpo, o que faz com que um pouco de sangue pingue nas plantas ao redor. Enquanto isso, Fácil e seus homens encontram o crocodilo morto e o abrem, descobrindo que está vazio, o que significa que Peter escapou por aqui. O grupo decide acampar para a noite e se banquetear com o crocodilo, o que leva Harrington a elogiar a habilidade de Peter. Fácil imediatamente o repreende e conta a lição que seu pai lhe ensinou. Se você der aos negros uma pequena coisa, eles pedirão mais e tomarão coisas como seus empregos e suas terras. Na manhã seguinte, Peter continua correndo, enquanto se certifica de manter seu corpo coberto de lama e excremento de animais, o que significa que ele está constantemente cercado por moscas, mas ajuda a cobrir seu cheiro. Quando ele precisa atravessar outro pântano, pensa em sua família e reza para que o senhor afaste o medo das feras. E quando o sol brilha de repente sobre ele, ele toma isso como um sinal. Enquanto Fácil divide seu grupo para cobrir mais terreno, Peter tem a sorte de encontrar uma casa na árvore abandonada com água limpa e um pouco de comida restante. Também há algumas brasas quentes, então Peter as usa para aquecer sua faca para cauterizar o ferimento na perna. Depois ele coloca as brasas em um balde vazio e as leva com ele enquanto sobe em uma árvore para jogar a fumaça em uma colmeia, o que assusta as abelhas e permite que Peter pegue um pouco de mel. Fácil vê a fumaça e começa a cavalgar em direção a ela, mas Peter já está a caminho. A casa na árvore também tem um barco que uma cobra está usando como esconderijo, Então Peter cuidadosamente a afasta com um galho antes de pular no barco e navegar enquanto aproveita o sabor do mel. Enquanto isso, Dodien é abordada por seu mestre, que lhe diz que ela foi vendida e partirá em dois dias. Seus filhos não podem ir com ela porque seu novo mestre lhe dará um novo marido. Dodien fica profundamente magoada com a notícia e ainda quer esperar aqui pelo retorno de seu marido. Então ela toma uma decisão drástica para evitar ser vendida. Ela vai até uma das máquinas usadas na produção de algodão e coloca a mão dentro, fingindo que foi pega em um acidente. Já Fácil, ele encontra a casa na árvore graças ao faro de seu cão e consegue seguir a direção de Peter enquanto ele atravessa o rio. Peter se apressa para entrar na floresta, onde se surpreende ao encontrar John novamente, que está bravo porque agora os homens brancos virão atrás dele também. Peter jura que não está sendo seguido e ensina John a esconder seu cheiro, mas John o ignora antes de começarem a correr novamente. Um momento depois, eles ouvem os cães latindo e se apressam para se esconder. Peter entra em um tronco vazio enquanto John sobe até o topo de uma árvore. Os cães conseguem seguir o cheiro de John, permitindo que Fácil e seus homens o encontrem facilmente. John se recusa a descer, então Fácil o faz cair com um tiro antes de exigir informações sobre Peter através de meios violentos. Mas John ainda se recusa a falar. Fácil decide cortar a cabeça dele e entregá-la a Harrington e Knowles para que a levem de volta ao acampamento como uma mensagem. Peter fecha os olhos para não ver a morte do amigo e faz uma oração pela alma de John. Depois de esperar algumas horas para se distanciar de Fácil, Peter sai do tronco quando começa a chover e descobre como mataram John, o que o abala profundamente. Ele se força a continuar com a tristeza pesando em sua mente, até que de repente vê vários cavalos correndo, incluindo um em chamas. Peter segue a direção de onde eles vieram e encontra uma casa na plantação, mas tudo está em chamas e todos os brancos estão mortos. Parece que os escravos aqui também ouviram as notícias de Lincoln e tomaram medidas por conta própria. Com a faca na mão, Peter entra na casa e anda lentamente pelos cômodos até chegar à mesa de jantar, onde se lança sobre a comida e o vinho para alimentar seu corpo cansado. Ele não para até ouvir um barulho estranho vindo do andar de cima e segue o som até encontrar uma menina morrendo presa sob uma harpa que ela continua tocando como um pedido de ajuda. Peter imediatamente a resgata e a leva para fora, onde a coloca em uma mesa antes de tentar buscar água. A garota está assustada e faz com que ele fique dando-lhe seu pingente de cruz e Peter entende que ela precisa de uma oração prometendo que Deus está com ela. Ele está tão distraído que não ouve Harrington se aproximando até que é tarde demais e Peter tem que largar a faca e se afastar da menina para não ser baleado. A garota morre assim que Peter a deixa e ele fica tão furioso que ousa se virar violentamente e matar Harrington usando a cruz como uma estaca. Nesse momento, Knowles também chega, mas Peter pensa rápido e pega a arma de Harrington para atirar nele. Knowles tenta explicar a Peter que alguém capaz de matar um crocodilo pode ser aceito por Fácil em suas fileiras, mas Peter o chama de o pior tipo e o deixa para morrer. Ouvindo Fácil se aproximar por causa dos latidos, Peter decide correr para os campos de algodão para se esconder e quando o cachorro se aproxima demais, ele atira nele. Fácil eventualmente encontra o corpo, o que o deixa ainda mais determinado a capturar Peter. Na manhã seguinte, Peter chega a uma praia cheia de corpos de homens brancos que morreram durante as confrontações contra o exército de Lincoln. Infelizmente, eles não têm provisões para ele pegar, mas à distância, Peter pode ver os navios e ouvir os canhões que indicam que os homens de Lincoln estão perto. Animado com a perspectiva de finalmente alcançar a liberdade, Peter começa a correr novamente, mas de repente um cavalo aparece ao seu lado. E ele é jogado no chão com alguns golpes, é Fácil que oferece a Peter um pouco da carne que ele havia pedido na jaula e pede que ele implore. Como Peter não obedece, Fácil tira a arma e lembra a Peter que ele é seu Deus. Mas antes que ele possa puxar o gatilho, alguém atira nele primeiro. Peter diz ao corpo caído que ele não é Deus antes de se virar para encontrar seus salvadores, que são a guarda nativa de Lincoln, liderada pelo tenente Caillou. O corpo de Peter finalmente cede à exaustão e à fome. Então, os soldados o levam para a tenda da enfermaria, em seu acampamento em Baton Rouge. Como sua perna está infectada, a enfermeira freira faz Peter descansar e, por alguns dias, Peter não faz nada além de sonhar com sua família. Quando Peter está se sentindo melhor, ele vê um dos soldados para obter seus novos papéis como homem livre, embora tenha que inventar algumas informações que não sabe, como sua idade. Infelizmente, ele ainda não tem permissão para sair e procurar sua família, pois os soldados brancos estão aproveitando o fato de que os escravos são tecnicamente contra a bando roubado e dão a eles duas escolhas. Eles podem trabalhar nas fazendas federais ou se juntar ao exército. Peter se recusa a continuar obedecendo ordens, mas quando o soldado aponta que entrar no exército pode ajudá-lo a resgatar sua família e ser livre de verdade, Peter aceita se juntar. Depois, ele descobre que o exército também encontrou Gordon, que está machucado, mas vivo. Peter fica feliz em vê-lo, mas é doloroso contar sobre John. Depois, Peter vai ver Caillou para pegar seu uniforme, mas antes perguntam se ele gostaria de ajudar a causa posando para algo chamado fotografia. Peter fica desconfiado, mas Caillou promete que os fotógrafos brancos são inofensivos e têm boas intenções. Esses homens estão tirando fotos da realidade por trás da escravidão para mostrar ao mundo, e Peter concorda em mostrar suas costas nuas para a câmera, expondo as cicatrizes de centenas de chicotadas. Em seguida, Peter é levado para ver o general, que lhe pergunta sobre todas as informações que ele possa ter sobre a ferrovia que o inimigo está construindo. Depois que Peter compartilha todas as informações que tem, o general olha para sua foto e aponta que aquelas cicatrizes significam desobediência, o que não é uma boa qualidade para se ter no exército. Caillou tenta levar Peter embora, mas Peter se defende, explicando que aquelas cicatrizes significam que ele foi espancado muitas vezes, mas nunca parou de lutar, o que também é importante para um soldado. Ao amanhecer, Caillou leva Peter e todos os seus soldados para as trincheiras, onde lembra a todos que estão lutando pela liberdade com um discurso emocionante. Muitos soldados caem sob o fogo inimigo enquanto ainda estão marchando, mas o grupo não deixa isso impedi-los e entra na luta sem hesitação. Logo, há fogo por toda parte e Peter é atingido por uma explosão, ficando inconsciente em uma poça por alguns minutos. Assim que acorda, ele arrasta seu corpo dolorido pela lama para continuar ajudando, atirando no inimigo sempre que tenha a chance e oferecendo bênçãos a qualquer companheiro negro que encontra no caminho. Caillou cai em batalha e, eventualmente, Peter encontra Gordon ferido. Ver seu amigo em tanta dor e medo o inspira a sair de seu esconderijo e correr em direção às linhas inimigas. Sua intenção é parar os canhões e, graças a todos os soldados que o veem como uma inspiração e o seguem, a guarda nativa supera seus inimigos e conquista a vitória. Agora que a guerra acabou, o exército visita cada plantação para libertar os escravos. Quando chegam à casa onde Peter costumava trabalhar, todos ficam chocados, sem acreditar na notícia, mas a felicidade logo toma conta quando finalmente entendem que a liberdade é real. Depois de ver seu antigo mestre morrer nas mãos da justiça, Peter começa a procurar sua família, quase tendo um colapso quando não consegue encontrá-los. No entanto, quando ele começa a oferecer uma oração em voz baixa, ele olha para o lado e deixa Deus guiá-lo, até finalmente encontrar sua esposa e filhos que correm para ele e o abraçam. A fotografia do verdadeiro Peter se tornou uma parte icônica da história e viajou pelo mundo muitas vezes. Em 1863, graças à proclamação de Lincoln, mais de 400 mil pessoas negras escaparam para a liberdade. Em 1865, quase 4 milhões de escravos na América foram reconhecidos como livres. Terminando assim, Emancipação, Uma História de Liberdade, filme de drama, ação e guerra, de 2022. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.